Com a volta às aulas presenciais, aumenta a procura por produtos para reforçar os protocolos de segurança. Não só pelas escolas, mas também por outras instituições. E a empresa Infatec Soluções Tecnológicas desenvolveu uma esteira sanitizante automatizada ideal para locais onde há uma grande circulação de pessoas. Justamente para atender essa demanda que só cresce com o retorno gradativo das atividades. Aos poucos, as aulas presenciais estão sendo retomadas. A implantação de protocolos de segurança para evitar a contaminação com o novo coronavírus é prioridade para que as instituições de ensino garantam a presença dos alunos em sala de aula. Nesta escola particular, que fica no centro de Teresina, as medidas vão muito além do uso de máscara, álcool em gel e distanciamento. Em todos os prédios da escola, foram instaladas mais de 30 esteiras automáticas como esta, que higieniza calçados e as rodinhas das mochilas. A escola procurou fazer uma pesquisa muito grande sobre os protocolos que estavam sendo adotados no mundo. E aí a gente descobriu aqui em Teresina Infatec que tinha essa proposta das esteiras, que era uma novidade realmente. Com base nisso, a gente estruturou a escola dentro de um protocolo que é nosso. E que esses equipamentos vieram a se somar às coisas que a gente já tinha feito em relação às medidas adotadas na nossa proteção. Essas mesmas esteiras também já estão instaladas em escolas públicas, em instituições e locais com grande circulação de pessoas. Trata-se de um produto da startup piauiense Infatec Soluções Tecnológicas. A esteira sanitizante SAIC, além de higienizar calçados e rodinhas, também oferece álcool em gel e medidor de temperatura. Tudo é automatizado. O equipamento utiliza o biocida SAIC-PX, desenvolvido também pela Infatec, que elimina em 99,99% o novo coronavírus, além de fungos e bactérias. A eficácia do sanitizante que tem na fórmula extratos de plantas da flora brasileira, como barbatimão, arueira, alecrim do campo e peróxido de hidrogênio, foi atestada pelo Instituto de Biologia da Unicamp. O biocida é comercializado em duas versões, concentrado e pronto para o uso, em embalagens de 5 litros, 1 litro, 500 ml e 100 ml. Com o retorno das aulas nas escolas públicas e particulares, a empresa viu a procura pelos produtos aumentar em cerca de 70% no último mês. A necessidade por higienização, nesse período pandêmico e além do pós-pandêmico, ele vai ser uma realidade. Então é um multiuso que tem uma função de higienizar, limpar e sanitizar. Todo o sistema da esteira é produzido a partir de tecnologia inteligente e conceitos ecologicamente sustentáveis. O sistema também pode ser gerenciado integralmente por um software, desenvolvido pela startup. E pelo visto, essas medidas de segurança adotadas em escolas, órgãos públicos e outras instituições, devem continuar ainda por um bom tempo. Afinal de contas, a pandemia ainda não acabou. A gente trouxe para o mercado um equipamento que vai servir não só para esse período, mas sim para a vida toda, digamos assim. Para os pais de alunos, quanto mais segurança, melhor. Ela mesmo estica a mão para medir a temperatura, para usar o álcool em gel. E eu tenho bastante confiança nas medidas de segurança adotadas pela escola.